Quem nunca fez questão de acordar cedo só pra assistir desenho na TV? Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando! Ou então de sair correndo da escola pra não perder o seu programa de TV favorito? Era macarrão, salsicha e super choque! Você já parou pra pensar quantas dessas animações são puro suco de Brasil? Muita gente não sabe, mas o Brasil produziu muita coisa além de Turma da Mônica. E hoje, eu e meu amigo Paçoca vamos te levar por essa viagem no tempo na história da animação BR. Olá, cinéfilos de todo o Brasil! Meu nome é Paola Victoria e você sabia que aqui na América Latina nós temos uma espécie de síndrome de vira-lata? Tem o cachorro caramelo ligado na esquina! Não é desse vira-lata que eu tô falando, Paçoca. Na verdade, é uma maneira de dizer que a gente tem essa mania de achar que a gente é atrasada em relação ao resto do mundo. Quando, na verdade, o título de primeiro longa-metragem animado da história vai para os nossos irmãos aqui argentinos. Quando Quirino Cristiane, em 1917, lançou Ela Postol. E no mesmo ano, a gente aqui no Brasil, que não é bobo nem nada, lançou a nossa primeiríssima animação. Uma charge animada do cartunista Sete, pseudônimo de Álvaro Marins. O nome da animação era Kaiser. Mas a gente, com essa mania de guardar tudo debaixo do colchão, perdeu o filme todinho. E só ficou com esse frame que tá passando na tela. Pois é, o pouco que se sabe sobre o filme é que ele fazia uma crítica à dominação alemã na Primeira Guerra Mundial. E em 2013, o documentário Luz e a Animação, sob gestão de Eduardo Calvé, reuniu oito animadores, utilizando oito técnicas de animação diferentes para reconstruir o frame que restava. E pra você entender melhor essa linha do tempo, a gente sempre vai deixar ela aqui embaixo na tela. E aí você vai poder acompanhar as animações com o decorrer dos anos. Depois de O Kaiser, a animação BR mais antiga que ainda é preservada com alguns registros é Macaco Feio, Macaco Bonito. Que aconteceu lá pela década de 30, baseado nos personagens da revista Tico Tico. Pensamento da época. Racista, colonizado e puxa saco de americano. E no mesmo ano, Luiz também lançou Frivolita, que é um curta que conta a história de uma mocinha que queria dormir até mais tarde, mas ela tinha que enfrentar várias coisas. O gramafone, o despertador e um bando de gatos. Bom, ele também inovou nesse curta, utilizando a técnica de rotoscopia. Ele foi muito essa vergonha pra época. Porque além de ser a primeira protagonista mulher, vestindo pijama e salto alto, ainda teve o primeiro nude do cinema nacional, como a cena de banho e... Babelos polêmicos! Não! Não! Aqui é importante a gente entender que vários artistas e cartunistas se arriscavam nesse novo ramo que era a animação. Foi o que aconteceu com Luiz Sá, um cartunista cearense que em 1938 produziu as Aventuras de Virgulino. E como se não bastasse a falta de incentivos, eles ainda censuravam as animações que existiam. Foi o que aconteceu muitas vezes sobre o governo de Getúlio Vargas no Estado Novo. O governo além de Dão ajudou, ainda atrapalhava quem queria produzir. Pois é. Nessa época, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, impediu que Luiz Sá mostrasse a sua obra pra Walt Disney, que tinha vindo aqui pro Brasil. Eles disseram que a obra dele era muito pobre e sem graça. Eletistas! O Luiz ficou muito triste com isso. E por isso ele vendeu o seu filme pra uma locadora que vendia projetores. O filme dele foi picotado em vários pedaços. Era dada como brinde pras pessoas que compravam os projetores. Isso fez com que a obra dele ficasse espalhada por vários cantos por muito tempo. E hoje em dia, só se acharam pedacinhos dela. Mas nem só de curtas vive a animação brasileira. Em 1953, foi lançado nosso primeiro longa-metragem, que se chamava Sinfonia Amazônica. Foi arduamente produzido por Anélio Latini Filho. E quando eu digo arduamente, eu quero dizer passar seis anos desenhando à mão das oito da manhã às quatro da madrugada. Foram 500 mil desenhos, que resultaram em uma hora e 15 minutos de filme. O cara era um gênio. Fez até o próprio técnico para sonorizar o filme. Quem é o Walt Disney na fila do pão? Sinfonia Amazônica é pura cultura. Através da história do pequeno indígena Kurumi, narra várias partes do folclore brasileiro. A terra está um herente, que surgiu no fundo das águas, com uma árvore fértil. A paisagem da Amazônia é um polo no mar, escrito pela própria Alavonça. As cores só chegaram na animação BR em 1965, através de um curta encomendado pela Petrobras, chamado Um Rei Fabuloso, dirigido por Wilson Pinto. Deixa eu adivinhar. Falava de petróleo. Isso mesmo, paçoca. Que impressionante. Quando eles se juntam, formam o hidrocarboneto. Mas vamos dar-lhe uma forma e chamá-lo como vocês o conhecem. Vamos chamá-lo de petróleo. E o primeiro longa animado, que teve cores, aconteceu em 1971 e se chamava um presente de Natal. Era uma produção independente, ou seja, não teve incentivo nenhum, nem de governo, nem de nenhuma iniciativa privada. O dono dessa obra se chamava Álvaro Henrique Gonçalves e também demorou seis anos para ficar pronta. Ele era lá do Amazonas. Chegamos, enfim, à década de 80, onde as coisas começam a tomar um rumo um pouquinho diferente. A começar por uma animação chamada Meow, que foi a primeira a tomar notoriedade internacional quando recebeu um prêmio especial lá em Cunis. A trama tem várias sacadas diferentes. A começar por um gato que é usado como metáfora para o consumismo. Eles representavam o medo da população em plena ditadura militar com a simples presença da polícia e faziam uma crítica muito forte à globalização. É aquela história, né? A gente se acostuma com o que os americanos nos enfiou com ela abaixo. E uma curiosidade é que o nosso querido Paçoca aqui foi inspirado justamente no gatinho de Meow. Inspirado nada. Ele que é uma cópia minha. Agora, saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, em 1934 nós temos o primeiro longa de animação fora dessa panelinha. É do ambiente árido do sertão nordestino que nasce uma mistura das tradições indígena, africana e europeia. Boiaruá, produzido por Chico Liberato. A estética dele é um chuchu, diferente de tudo que estava sendo produzido. O desenho regional lembra muito o cordel e é completamente simbólico. É quase uma poesia documental, floreada por um ar místico que vale a pena conferir. E falando em estética diferente, finalmente nós chegamos na época das animações digitais, o CGI. E aqui tem uma polêmica. Em 1992, Clóvis Vieira, três diretores de animação e mais 11 animadores tiveram a audácia de querer fazer um filme completamente pelo computador. E a partir daí foi muito empenho, muitas máquinas e muitas formas geométricas para em 1996 Cassiopeia estrear. Capitão, estamos próximos ao quadrante de onde partiram os sensores. Ih caramba, quatro vezes depois que Toy Story estreou na gringa. Poxa vida, por pouco que não foi a gente primeiro do mundo. É aí que tá o pulo do gato, Paçoca. Você sabia que Toy Story não é 100% digital? Não, a Pixar utilizou modelos de argila para fazer a cabeça dos personagens e só depois passou eles para um software para colocá-los no filme. Já os nossos pequenos habitantes do planeta Atenéia foram 100% feitos no computador. Então assim, cá entre nós, tecnicamente a gente foi o primeiro a fazer um filme 100% digital. Ihá, toma essa cowboy! O quê? Mas, Paçoca, agora pensa comigo. Como esse povo se sustentava para fazer desenho? Porque assim, não é segredo para ninguém que animação custa caro, principalmente aqui no Brasil. Então de onde vinha todo esse dinheiro? Sei lá, tudo, artista. Aí vinha o exército da praia. Na verdade, é agora que você vai se surpreender. Sabia que teve uma época em que o governo brasileiro financiava o estudo da animação no Brasil? Tô louco, sério? Sério. Lá na década de 80, a Embra Filme se juntou com a National Film Board of Canada para criar o Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro. Foi o primeiro estúdio de pós-produção no Brasil totalmente financiado pelos dois países. Oh, uau! O projeto era um programa de desenvolvimento de técnicas e recursos humanos em som e animação aqui no Brasil. Por isso, vieram muitos equipamentos e muitos engenheiros lá do Canadá para cá para formar essa escola. E além disso, muita gente daqui do Brasil que era técnico, que era cineasta, foi fazer intercâmbio para lá, que era uma referência em animação no mundo inteiro. Mas o talento a gente já tinha, né, Paolo? Só faltava um ano aí mesmo. O programa foi importante porque ele deu um impulso na animação feita para o cinema aqui no Brasil. Porque até então, o que estava em alta, eram as animações feitas para a publicidade. Ou seja, aquelas de propaganda, de comercial. Tinha muito animador que vivia de campanha em campanha publicitária. Ah, eu lembro de várias propagandas com personagens. Tinha o homenzinho azul do cotonete, o coelhinho da Queen, o frango da sadia, aquele personagem engraçado do governo, o sujezbundo. As animações publicitárias foram muito importantes para o Brasil. Os personagens daquela época marcaram uma geração inteira. E foram justamente essas animações que deram o pontapé inicial para a franquia de gibis mais duradoura do Brasil vir como animação para a TV. Uhul! Chegou o momento de falar deles? Eles mesmo? Eles mesmos, Paçoca. A turminha mais amada do Brasil. A turma da Mônica. Peraí! Mas os gibis não existem desde o final dos anos 50? Sim, os gibis existem desde o final dos anos 50, mas eles só vieram para a TV através do personagem J. Talhão, que virou o elefante do extrato de tomate, Sica. E aí, em 76, logo em seguida, eles estrearam com o seriado animado Turma da Mônica com o famoso episódio piloto, O Natal da Turma da Mônica. Fica aquele carrinho! E os filmes de longa? Quando vieram aqueles filmes famosíssimos que lotavam os cinemas? As Aventuras de Turma da Mônica lançou em 1982, seguido por A Princesa e o Robô, que lançou no ano seguinte. Foram dois sucessos de bilheteria que impressionaram o Brasil. Isso porque pela primeira vez existiam 60, 70 pessoas em uma equipe de longa metragem de animação. Por isso eles conseguiam lançar um filme atrás do outro. E claro que o patrocínio do extrato de tomate, Sica, ajudava muito nesse processo. Aqueles animadores que demoraram seis anos para fazer um filme ficariam com inveja de uma produção dessas. Mas nem tudo são flores. A vida não é um morango para o brasileiro, né? A gente bem sabe que estado de cinema aqui na nossa terrinha tem uma relação conflituosa há muito tempo. Por isso, no final da década de 80, a Embrafilme já estava sofrendo um esvaziamento econômico e foi a gota da água quando Fernando Collor assumiu a presidência em 1990 e fechou a companhia de vez. Foi aí que todas as informações, todos os arquivos foram sucateados ou transferidos para a base privada do nosso país. Ou seja, foi parar na mão de distribuidora gringa. E quem se lascou com isso? Os artistas, é claro! Sempre sobra pra gente! Daí pra frente, os animadores passaram por uma crise bem feia que afetou até o gigante Maurício de Souza. Como nessa época é a época de retomada do cinema brasileiro, a gente também entende que é um período de renascença para o cinema de animação aqui no Brasil. Porque foi na época de 90 que surgiu o Festival AnimaMundi, que era justamente com essa intenção de incentivar que se produzissem esses filmes aqui no Brasil, além de ensinar técnicas de animação para as crianças e para os jovens. Vamos ver como é que essa proposta evoluiu ao ponto de a gente se tornar um dos maiores festivais do mundo. A gente é um dos três maiores festivais de animação do mundo. E o babado maior, que prova que vale a pena investir em educação no Brasil, é que os fundadores do festival foram aqueles jovenzinhos que aprenderam com a parceria canadense nos anos 80. O festival demorou para engatar, mas quando engatou, bombou! Era gente do Brasil inteiro, mandando animação de tudo quanto é jeito, com um roteiro diferente, com um traço diferente, várias estéticas. Simplesmente deu uma animada no Brasil em relação a produzir animação. se tornou o Oscar da animação brasileira. E isso se juntou com a animação digital, que cresceu muito nessa época. Então era filme para tudo que é lado. Inclusive, foi aí que surgiu Cássio Peio, que a gente comentou mais cedo. E para fechar essa viagem no tempo, pela história da animação brasileira, vamos entrar na era de ouro. E vamos fechar com chave de ouro! Nos anos 2000, no que a gente entende como contemporaneidade, nós temos duas hortentes. Primeiro, os filmes animados das maneiras mais ousadas e diversas possíveis. Tem os clássicos, conhecidos pelo grande público, como Woodstock, Sexo, Orégio e Rock'n'Roll de Outro Guerra. O Menino e o Mundo, do diretor Alea Abreu, que foi até indicado o Oscar de Melhor Animação em 2016. E uma história de amor e fúria, do diretor Luiz Bolognese. Uma joia do cinema da animação BR. Isso além dos incontáveis curtas produzidos Brasil afora, que muitas vezes são desvalorizados, são esquecidos, não são vistos, como a preciosidade produzida por Pedro Conte, com as vozes de Criolo, Luciana Silveira e a participação especial do Emicida, o curta-metragem Tamo Junto. Ai, eu chorei tanto vendo esse curta, é muito lindo. Já a segunda vertente é aquela que, pra gente, que nasceu nos anos 2000, pega no coraçãozinho de manteiga derretida, sabe, dá aquela vontade de voltar no tempo, dá uma nostalgia danada, que são as séries de desenhos animados produzidos pra TV brasileira. Esté, por que a gente está fazendo isso mesmo? Porque eu disse, não seria divertido andar de costas até a escola? Ali em meados de 2010, foi quando a indústria brasileira voltou ativa e passou a produzir muitos seriados de animação infantil, principalmente pros canais de TV fechada. Até então, a TV Cultura tinha ali a sua importância no cenário, mas foi a partir desse momento que o mercado se abriu pra animação no Brasil. Ou seja, até então, eram animações de brasileiros pra brasileiros. Mas a partir de agora, qualquer criança do mundo poderia ver e se identificar com as histórias. Por isso, em 2003, foi criada a Associação Brasileira de Cinema de Animação. A partir daí, o pessoal tava mais organizadinho para animar. Quem, quem comigo vai ver? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão. É o meu amigãozão. Amigãozão! Isso fora os animadores independentes do YouTube, assim como Anny Malu foi um dia antes de ganhar a notoriedade que hoje em dia ela tem na TV. E os diversos estúdios de animação, na maioria pequenos, mas alguns mais conhecidos por nós, como a Combi Studio, a Copp Studio e a Tio Lab. E aquelas animações musicais que grudam não só na cabeça das crianças, e são os maiores canais do YouTube da atualidade, tipo o Mundo Bita e Galinha Pintadinha. E eu amo aquela música. Bom dia! O sol já não é jornada, bom dia! Uuuu! E o que a gente aprende com tudo isso, Paçoca? Que o Brasil é fenomenal! A gente não perde em nada, em qualidade, comparado com os profissionais de outros países. Pelo contrário, nossos animadores e animadoras são artistas talentosíssimos, que merecem reconhecimento. Pena que santo de casa não faz milagre, né, Paola? Mas apesar dos pesares, o cinema brasileiro resiste e persiste. E assim como a gente viu vários momentos de ressurgimento, de melhorias durante a história, cabe a nós fazermos três coisas. Primeiro, olhar com ódios e esperança para o futuro. Segundo, assistir a várias produções brasileiras, para que elas sempre vivam. E por último, lutar por incentivos e pela preservação desse setor tão lindo no nosso cinema brasileiro. Afinal, ainda há muitas histórias para serem contadas. Meu nome é Paola Victoria. E o meu é Paçoca... Até mais!